Olá, segue um outro multímetro aqui ó, esse aqui é mais especial, tá ali tudo emborrachado ó, de alto impacto né ó, robusto né, ele é bem diferenciado mesmo, o HM2200 tá, aí a função, as funções dele aqui ó, mede desde micro amperes né ó, mais para laboratório mesmo ó, capacitância, alto range, tem BIP, resistência né ó, emborrachado na comunidade europeia, atende a norma aqui IP67 né, aí a CAT4, CAT3 lá, até 1000V, 600V de proteção né, muito bacana né, o Pelé dos multímetros aqui tá, e a diferença desse daqui é que ele suporta, é, chuva também né, você pode trabalhar com ele na chuva aí ó, a água né, até um metro abaixo da água ele funciona, é a prova d'água, até um metro de profundidade ó, que é as normas que ele atende né, as funções que ele tem aqui ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui ó, deixa eu fechar aqui, se eu for tremendo aqui não toca não, ó, teste de diodo, e isso que o nosso aqui, o meu ele tá com foco automático, é mais decente a ver se, ó, mede capacitância, frequência, tem a função data hold né, aí as funções que usam aquele True RMS também né, do T-Ciclo lá pra determinar a tensão se tá certo ou se tá errado lá, tá, ele aqui ó, vai com nota fiscal, garantia tá gente, aqui os dados técnicos dele aqui ó, contagem do display, iluminação, barra gráfica né, você tem uma noção se tá aumentando, diminuindo rapidamente, escala de capacitância ó, corrente AC, DC, que é importante também né, a maioria, alguns são AC ou só DC, teste de continuidade com diodo, faixa ó, precisão básica né, 0,005%, né né, abaixo de 1%, as normas que atende aqui, o peso dele, certificado aqui do fabricante né, ó, e é isso aí ó, um ótimo produto tá, isso aqui é pra quem gosta mesmo de equipamento aí, sente confiante na hora de fazer uma medição aí, vai aqui um instrumento, o instrumento, nossa, louco, vai um manual aqui em português tá, tentação, acompanha aqui a ponta de prova né, e uma bateria pra você dar uma carga inicial aí, pra testar o aparelho aí tá, e aqui é a proteção da ponta de prova, aqui, é isso aí gente, ah, esqueci de fazer o meu estojinho de couro aqui, de couro ou de nylon aqui né, de proteção aqui, vou pôr na cintura né, estojo de couro é fogo hein, estojo de nylon aqui, é isso aí, um abração a todos aí, até a próxima aí, e boa sorte, qualquer pergunta aqui eu deixo aqui no campo de perguntas que a gente responde a medida do possível tá, assim que a gente, se a gente não souber a gente pede informação pro fabricante, que somos distribuidores aqui, um abraço a todos aí, até a próxima aí, valeu aí, boa sorte aí gente, tchau tchau aí, falou.